Boa tarde, meus queridos amigos. Um beijo muito grande para vocês. Estou aqui mandando um grande salve para o nosso amigo Benjamin Moreira, de Natal Rio Grande do Norte. Benjamin, um grande salve para você, um grande beijo para você, para os seus aí, sabe? E tudo de muito bom para você. Aquele beijo muito carinhoso dos seus amigos aqui, da cidade de Cabo Frio, a Ilse e a Alessandra. Nós estamos mandando esse salve para você. A gente já estava te devendo isso há alguns dias. Gostaria de fazer esse vídeo para você por salve, aí numa paisagem legal, aqui da cidade de Cabo Frio, um passeio legal. Mas, no momento está sendo possível. A gente está com problema aqui no nosso telefone, nós estamos levantados toda hora de ligando. E a gente está aqui fazendo essa gravação dentro de casa, tá? A Alessandra se amou de fazer mais um bolo, um bolo de banana novamente, tá? Então aproveitei para fazer esse salve para você e vão que vão. E agora é a vez da Alessandra, tá? Um beijo para todo mundo do Rio Grande do Norte, que um dia a gente vai conhecendo. Nós ainda não conhecemos, mas tenho certeza que um dia nós vamos conhecendo. Beijão para todos. Eu não. Você sim. Um prazo para quem? Para o Benjamin, nosso grande amigo.